Onde está aquele brilho Dos teus olhos O teu sorriso Não está mais como antes O amor se esfriou Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação te derrotou Com certeza Deus não é culpado não Como o ano diz Sempre esteve do seu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus no impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Olha que Ele está Deus está contigo Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação te derrotou Com certeza Deus não é culpado não Como antes Sempre esteve do seu lado Deus está contigo Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal, todo mal, todo mal Tem que sair E já é garantido Deus está contigo O Deus no impossível Vitória já te deu Até a terra da sepultura Ele vai ressuscitar Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal, tem que sair É só pedir É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus no impossível Vitória já te deu Até a terra da sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Filho meu Não temas, não fiques assim Desse jeito O seu clamor Chegou a mim Estou aqui Eu sei que o mal Só vive cercando você Na estrada Tentando roubar Tentando roubar Sua fé Até desistir Mas não desiste não Sei que é grande O seu problema Mas eu sou O maior que tudo Acalma esse vento forte E lhe ajudo A prosseguir Como ajudei Os meus servos De outrora Não abandono A quem me clama e chora Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu acalmo o mar Não tem mais ao meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou o maior que tudo Então pra quem temer Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Lhe guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou o maior que tudo E vou lhe abençoar Você vai triunfar Confia Confia Vai em frente Não desista Não se entrega Veja a bandeira Da vitória Que se é Eu estou contigo E ajudo Do universo Toda tempestade Eu faço acalmar Eu sou o teu Senhor Te ajudo a toda hora Bem contrativo É quando eu faço a vitória Quando eu abençoo Ninguém pode intervir Eu sou o teu Eu sou o teu Eu acalmo o mar Não tem mais ao meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou o maior que tudo Então pra quem? Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Me guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou o maior que tudo E vou lhe abençoar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Sabe por que? Ele diz assim Eu acalmo o mar 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 Às vezes eu acalmo o mar Às vezes eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Por esse mar Por esse mar Por esse mar sem fim Eu acalmo o mar 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 Só pra ouvir Deus Falar O que Deus quiser Pra mim eu quero Se preciso esperar Espero Dentro de mim Eu me calo Só pra ouvir Deus Falar E. E. Quando parece que tudo terminou E os seus sonhos se perderam no além A sua vida sem direção está Sem amigos, sem ninguém pra conversar É mesmo assim o retrato deste mundo Jesus falou que seria mesmo assim Mas ele venceu e condição ele nos dá De triunfar e de ser um vencedor Como ele venceu, a sua igreja vencerá Como ele venceu e sobre a morte triunfou Jesus Cristo é Senhor Poderoso, grande é o som É o escudo de poder Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma Quando entra na batalha, a vitória é certa Ele é triste, poderoso Que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma Quando entra na batalha, a vitória é certa Quando entra na batalha, a vitória é certa Como ele venceu e sobre a morte triunfou Como ele venceu e sobre a morte triunfou Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Que tem todo o poder Que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade Acalma Quando entra na batalha, a vitória é certa Ele é o Cristo é Senhor Ele é o Cristo poderoso Que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Ele é o Cristo poderoso Ele é o Cristo poderoso E te dá força pra vencer Oh, glória! Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho Eu sou tua saída Quando o inimigo diz É o fim da história E quer levar ao desespero O seu coração Deus jamais permitirá Que um filho sem ser da vitória Ele tem todo o poder E a solução Não cega Agora Confia Que a história não vai terminar Assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz E quando tudo enfim Parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento De perder Mas é Deus Quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai Lhe socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrer E nunca morre E nunca morre Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Não, não ceda agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Fazendo assim você será muito feliz Fazendo assim você será muito feliz Acordar de manhã e agradecer Viver a vida que o Senhor me deu Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Tudo que tem um preço não tem valor Por isso nada paga esse teu amor Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Pelo que tenho sempre agradecer Pelo que eu não tenho não sofrer Ser é mais que ter E eu sou filho teu Tu não me amas mais porque eu sou santo E nem me amas menos porque pego Teu amor é perfeito Deus Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender de te bem mais E aprender de te bem mais Pai, meu pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais A humildade eu aprendi contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade Deus Que eu não fale nada de mim mesmo Que eu viva o meu chamado de joelhos Viver em oração Pai, meu pai Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender de te bem mais Pai, meu pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina a tua vontade Me ensina o que eu ainda não sei Me ensina o profundo O escondido Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender contigo mais E aprender contigo mais Pai, meu pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Pai, meu pai Acordar de manhã Acordar de manhã e agradecer Viver a vida que o Senhor me deu Eu aprendi contigo mais Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Tudo que tem preço não tem valor Por isso nada paga esse teu amor Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Pelo que eu não tenho Pelo que tenho sempre agradecer Pelo que eu não tenho não sofrer Ser é mais que ter Ser é mais que ter E eu sou filho teu Tu não me amas Tu não me amas mais porque sou santo E nem me amas menos porque pego Teu amor é perfeito, Deus Pai, meu pai Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender de te bem mais Pai, meu pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Deus Eu quero te adorar bem mais Eu quero te adorar bem mais A humildade eu aprendi contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade, Deus Que eu não fale nada de mim mesmo Que eu viva o meu chamado de joelhos Viver em oração Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina a tua vontade Me ensina o que eu ainda não sei Me ensina o profundo O escondido Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te amar a bem mais Pai Pai Acordar de manhã Me agradecer Viver a vida que o Senhor me deu Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Tudo que tem um preço não tem valor Por isso nada paga esse teu amor Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Pelo que tenho sempre agradecer Pelo que eu não tenho Não sofrer Ser é mais que ter E eu sou filho teu Tu não me amas mais porque eu sou santo E nem me amas menos porque pego Teu amor é perfeito, Deus Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais A humildade eu aprendi contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade, Deus Que eu não fale nada de mim mesmo Que eu vivo ao meu chamado de joelhos Viver em outra ação Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina Me ensina A tua vontade Me ensina O que eu ainda não sei Me ensina O profundo O escondido Quero aprender contigo Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Pai 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 Se alguém tentar te humilhar Porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Deus é contigo Não te deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não te rendas porque ele já perdeu Ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos seus bens Jó Não aguentaria Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe Não se corrompe não 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 Sabe o que aconteceu Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou E adorou Ao Senhor Tão sócio sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar Eu saí do ventre da minha mãe E é do que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Que é por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 Louvado seja o nome do Senhor Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Tirou tudo de Jó Deixou que o inimigo Matasse os seus dez filhos Deixou ferir conchagas Porém Jó não deu ouvidos E a sua mulher gritou bem alto Amaldiçou esse Deus e morreu Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome E louvado, louvado, bendito Louvado seja o nome Receba a cura da sua casa Receba a benção na tua casa Receba livramento Receba a alegria Receba a eternidade Receba a cura da sua casa Agora em nome de Jesus E louvado seja o nome do Senhor Oh, 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 oh Do Senhor Bendito é o Senhor Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Quantas vezes quisesse então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Ó irmão, eu sei que foi ruim Mas uma coisa eu quero te dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor, estende a sua mão Uma vez Quantas vezes quisesse então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Foi não Ó irmão, eu sei que foi ruim Mais uma coisa eu quero lhe dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor, estende a sua mão Uma vez Outra vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais Vai Vai Quem sabe hoje Que hoje é que Agostas, medos Vão ter fim E gozarás E gozarás Perfeita paz Uma vez Outra vez Vai em frente Tente Um pouco mais Vai em frente Tente Um pouco mais Um pouco mais Amém Um, dois, três Onde está aquele brilho Dos teus olhos O teu sorriso Não está mais como antes O amor se esfriou Cresceu Cresceu o ódio E te apresionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação Se a tripulação Te derrotou Com certeza Deus não é culpado Não Como o ano diz Sempre esteve Do seu lado Deus está contigo E ele está agindo Ninguém pode impedir Quando ele está na frente Todo mal Tem que sair É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus no impossível Vitória vai te dar Até da ser cultura Ele faz ressuscitar Olha que ele está Deus está contigo Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que ele te prometeu Tudo que ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação Te derrotou Com certeza Deus não é culpado Não Como o ano diz Sempre esteve Do seu lado Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Deus está na nossa casa Para te abençoar E ele está agindo Ninguém pode impedir Quando ele está na frente Todo mal Todo mal Todo mal Tem que sair E já é garantido Deus está contigo O Deus no impossível Vitória já te deu Até da ser cultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E ele está agindo Ninguém pode impedir Quando ele está na frente Todo mal Nem esqueça aí É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus no impossível Vitória já te dá Até da ser cultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Filho meu Filho meu O seu clamor O seu clamor Chegou a mim Estou aqui Estou aqui Tentando Tentando roubar Meio os meus céus Meio meus céus E os meus céus de outrora Não abandono É só meu filho Eu sou meu filho Eu vim lhe ajudar Eu sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou maior que tudo Então pra quem temer Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Limpado e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou maior que tudo E vou lhe abençoar Você vai triunfar Confia, vá em frente Não desista, não se entrega Veja a bandeira da vitória Que se é Eu estou contigo Te ajudo de universo Toda tempestade Eu faço a cama Eu sou o teu Senhor Te ajudo a toda hora Bem contrativo É quando eu faço a vitória Quando eu abençoo Ninguém pode intervir Eu sou o teu Eu sou o teu Eu acalmo o mar Não tem mais o meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou maior que tudo Então pra quem temer Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Me guardo e me seguro Com as minhas mãos Eu sou maior que tudo E vou lhe abençoar Você irá cantar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Sabe por que ele diz assim Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Às vezes eu me calo Em meio a duras provações Sinto que a voz não quer sair Mesmo assim não tem ninguém pra ouvir Então eu me pergunto Por que estou assim? Por que tenho que passar Por esse mar sem fim? Eu sinto que o Senhor não vai deixar O seu servo aqui se afogar Tudo que acontece é para o bem Dos servos do Senhor O que Deus quiser Às vezes eu me calo E Deus comigo fala No silêncio ouço a sua voz E descanso no cuidar de Deus Então eu me pergunto Por que estou assim? Por que tenho que passar Por esse mar sem fim? Eu sinto que o Senhor Se preciso esperar Espero Para ouvir Deus falar Eu sinto que o Senhor Eu sinto que o Senhor Quando parece Quando parece que tudo terminou Eu sinto que o Senhor E os seus sonhos Deste mundo Jesus falou Eu sinto que o Senhor 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 Jesus Cristo é Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Cristo poderoso Que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Quebra o arco, corta a lança E faz a tempestade acalmar Ele é o Senhor Quando entra na batalha Quando entra na batalha A vitória é sempre Ele é o Cristo poderoso Que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Eu sinto que o Senhor Seja bem o céu Como ele visceu E sobre a morte triunfou Jesus Cristo é o Senhor Poderoso grande eu sou É o escudo de poder Que é doar, corta a lança E faz a tempestade acalmar Quando entra na batalha E quando entra na batalha A vitória é sempre Ele é o Cristo poderoso Que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Quebra o arco, corta a lança E faz a tempestade acalmar Quando entra na batalha Quando entra na batalha A vitória é sempre Ele é o Cristo poderoso Que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Ele é o Cristo poderoso Que tem todo o poder E te dá força pra vencer Oh glória Oh glória Oh glória Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, eu sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o seu coração Deus jamais permitirá que um filho seja a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não cega agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz E quando tudo, enfim, parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai lhe socorrer A esperança em Cristo é certa e nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Ele tem Nas mãos a chave da vitória Não desista, meu amigo, não Pois não é o fim, não Não, 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 não Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Não, não ceda agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Fazendo assim você será muito feliz Fazendo assim você será muito feliz Acordar de manhã e agradecer Viver a vida que o Senhor me deu Eu aprendi contigo, Deus Tudo que tem um preço não tem valor Por isso nada paga esse teu amor Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Pelo que tenho sempre agradecer Pelo que eu não tenho não sofrer Ser é mais que ter E eu sou filho teu Tu não me amas mais porque sou santo E nem me amas menos porque pego Teu amor é perfeito, Deus Pai, meu Pai Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais A humildade eu aprendi contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade Viver em santidade Que eu não fale nada de mim mesmo 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 E aprendi contigo E aprendi a sentir bem mais Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina a tua vontade Me ensina o que eu ainda não sei Me ensina o profundo, o escondido Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu Pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender de ti bem mais Pai, meu Pai Me leva a tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Pai Acordar de manhã e agradecer Viver a vida que o Senhor me deu Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Tudo que tem um preço não tem valor Por isso nada paga esse teu amor Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Pelo que tenho sempre agradecer Pelo que eu não tenho, não sofrer Ser é mais que ter E eu sou filho teu Tu não me amas mais porque eu sou santo E nem me amas menos porque pego Teu amor é perfeito, Deus Teu amor é perfeito, Deus Eu aprendi contigo, Deus Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais A humildade eu aprendi contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade, Deus Que eu não fale nada de mim mesmo Que eu vivo ao meu chamado de joelhos Viver em oração Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva à tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina a tua vontade Me ensina o que eu ainda não sei Me ensina o profundo, o escondido Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva à tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te agradar bem mais Pai Acordar de manhã e agradecer Viver a vida que o Senhor me deu Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Tudo que tem um preço não tem valor Por isso nada paga esse teu amor Eu aprendi contigo, Deus Eu aprendi contigo, Deus Pelo que tenho sempre Pelo que tenho sempre agradecer Pelo que eu não tenho não sofrer Ser é mais que ter E eu sou filho teu Tu não me amas mais porque eu sou santo E nem me amas menos porque pego Teu amor é perfeito, Deus Deus Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva à tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais A humildade eu aprendi contigo Amar o amigo e o inimigo Viver em santidade Viver em santidade Que eu não fale nada de mim mesmo Que eu vivo ao meu chamado de joelhos Viver em oração Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva à tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Me ensina Me ensina A tua vontade Me ensina O que eu ainda não sei Me ensina O profundo O escondido Quero aprender contigo, Deus Quero aprender contigo, Deus Pai, meu pai Contigo eu quero ficar E aprender contigo mais E aprender se te bem mais Pai, meu pai Me leva à tua vontade Eu quero te agradar mais Eu quero te adorar bem mais Pai Pai Se alguém tentar te humilhar Porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Deus é contigo Contigo Não te deixes ser levado pela voz do opressor Ele só sabe Ele só sabe Acusar Não te rendas Porque ele já perdeu Ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos seus bens Jó Não aguentaria Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe Não se corrompe Não Não Sabe o que aconteceu? Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou E adorou Ao Senhor Tão sócio sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar Eu saí do ventre da minha mãe E é tudo que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu giro Tirou tudo de Jó Deixou que o inimigo Matasse os seus dez filhos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvidos E a sua mulher gritou bem alto Amaldiçou esse Deus e morreu Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus Com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome E louvado, louvado, bendito Louvado seja o nome Receba a cura da sua casa Receba a bênção na tua casa Receba livramento Receba alegria Seja curado agora Em nome de Jesus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Glória a Deus Aleluia Quantas vezes Quisessem então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Ó irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Meu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai em frente Tente Um pouco mais Vai Quem sabe hoje Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E glória a Deus E glória a Deus E glória a Deus E glória a Deus Eu sei que foi ruim Eu sei que foi ruim Eu sei que foi ruim Uma vez Uma vez Uma vez Outra vez Vai em frente Tente Um pouco mais Vai Vai Quem sabe hoje Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E glória a Deus 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 Uma vez Uma vez Outra vez Vai em frente Tente Tente Um pouco mais Vai 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 Em frente Quem sabe hoje aqui A glória a Deus E 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 glória a Deus Sim Uma vez Uma vez Outra vez Võe Tente 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 Um pouco mais Vai Em frente Tente 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 Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais